Oi meninas, hoje eu estou no dia de responder as tags e eu acabei de ver uma tag que me interessou, são 15 coisas que me irritam, uma das primeiras coisas que me irritam. Gente, eu ouvi a menina falar e assim, eu vou ter que concordar, ela me desculpa, eu respondi a mesma coisa, mas pessoas que escrevem e falam errado, gente, a gente pode tentar aprender, a gente pode ler, pesquisar, sabe, é lógico que todo mundo pode errar uma palavra ou outra, mas tem palavras básicas, tem coisas assim, mínimas que a pessoa vai lá e fala errado. Então, eu explico também. Segunda coisa, que não me dê atenção quando eu estou falando com a pessoa, ou você já fala claramente para mim, que não está afim de conversar, que não vai ouvir, que não vai falar, ou você não se faz de, sei lá, de solto e eu estou falando, a pessoa está olhando para o seu lado, está, sei lá, está na brisa, suave, leve, solto. Puts, cara, me pouso, né? Isso vale para o meu marido, para os meus filhos, para os meus amigos, não importa, eu me sinto, assim, muito irritada. A terceira coisa que me dê atenção, deixa eu ficar chateada, incomoda, não gosto de ver nada sujo, coisa suja me incomoda muito, gente. Eu tenho uma mania, assim, de fazer tudo de uma vez, né? Lago roupa, limpo casa, tudo automaticamente, né? Enquanto a máquina bate, eu já estou limpando o chão, já coloco ainda no fogo, faço tudo porque eu gosto de ver tudo pronto, muito rápido, e vejo alguém fazendo tudo com muita lerdeza ou deixando tudo bagunçado, isso me incomoda demais. A quarta coisa que me irrita, olha, gente, assim, é pesado de falar, sabe? Mas, hoje, eu não tenho mais paciência com criança. Não vou maltratar nenhuma criança, jamais, isso não faz parte de mim. Mas eu não tenho mais paciência de ficar cuidando, de ficar ensinando e repetindo e falando. Eu sei que eles são inocentes, que são, apesar que as crianças de hoje, gente, inocente, não tem muito, né? Eles são muito espertos, muito inteligentes. Então, assim, não sei o que explicar. Criança chata, que se intromete no assunto dos adultos, que, sei lá, grita, responde, não dá. Eu não tenho intolerância, eu me irrito e, simplesmente, não vai ficar comigo, fica com a mãe. Seja neto, seja de amiga, seja quem for, me irrita. Hoje, é algo que me irrita. A quinta coisa que me irrita. Eu sou assim, eu gosto muito de coisas justas, né? Então, quando eu chego no ambiente, gente, ou mesmo em família, não me importa. E vejo uma injustiça, ou alguém se presionando alguém, seja porque ele é mais simples, porque ele tá um pouquinho mais mal vestido, ou, sei lá, porque ele é mais ignorante. Nossa, isso me irrita profundamente, sabe? Se não for um assunto que é comigo, a minha vontade é ir lá e me meter na conversa e defender aquela pessoa. Eu não gosto das injustiças sociais, das diferenças que você faz, sabe? Isso é algo que me irrita profundamente. Vocês não têm noção de quanto, assim, é terrível. A sexta coisa que me irrita, que falem de mim por trás. Eu acho que isso deve incomodar muita gente, mas a mim não só incomoda, me irrita. Sabe, fulana, vem aqui, fala pra mim. Ó, eu não tô gostando que você faça isso. Ó, eu não gostei dessa atitude. Eu sei lá, sabe, se é com ela o problema, porque também se for um problema particular meu e a pessoa tá se mexendo, piorou. Então, são muito poucas coisas que me irritam, são coisas que pra mim a pessoa são banais, mas essas coisas me irritam. A sétima coisa, gente, não grita comigo. Não grita comigo, porque eu falo educadamente, pausadamente, e procuro falar num nível e num tom que a pessoa, além de me compreender, ela não se sinta ofendida, sei lá. Então, eu não gosto de gritar com ninguém e não gosto que grite comigo. Se você gritar comigo, pode ter certeza que você vai me deixar profundamente irritada. Eu posso não ficar irritada a ponto de, como eu disse, eu não vou gritar com você pra replicar, mas isso me incomoda absurdamente, sabe? Uma coisa assim que me deixa forteca, ver alguém gritando com alguém, ou mesmo comigo, piorou, né? Então, eu acho que tudo pode ser falado com um bom nível e um bom tom, porque ninguém é surdo e está entendendo muito bem o que você está falando. Ou, no meu caso, estou ouvindo muito bem o que você está falando. Eu não sou surda, por enquanto, pelo menos. Até aqui eu não tive esse problema. A oitava coisa que me incomoda é quando o meu digníssimo marido chega em casa. Isso é uma coisa bem pessoal, mas eu vou falar aqui. E eu já arrumei tudo, está tudo no lugar. Ele repassa tudo, gente. Ele vai lá, limpa tudo de novo. Ou ele coloca as coisas no lugar tudo outra vez. Vocês estão vendo aqui, ó, o fundo? Em cima do meu fogão tem uma fruteirinha, uns negocinhos ali. Se tiver um, um pouquinho deslocado, em cima, um pouquinho, ele chega do trabalho, ele já observa. Sabe aquele olho filmando? Ele já filma, né? E vai lá, e ajeita. Tá. Se eu tiver uma pequena linha na minha blusa soltinha, ele vem e me chama de nega. Olha, nega. Deixa eu tirar isso aqui, que não está... Sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que é bom ele ser detalhista, mas me irrita ele ficar repassando as minhas coisas. E isso me incomoda muito, muito. É... E falando já de coisas que irritam os pessoais, é a minha nona coisa. Gente, o Diego. Quem conhece o meu canal, sabe que o Diego é meu filho caçula. O Diego, você fala pra ele. Diego, vem aqui, fazendo o favor. Ele fala, já vou. Esse já vou... Ou então, gente, não, é pior. Ele não fala já vou. Eu estou aqui falando já vou. Isso é o básico, né? Ele fala, nem dá. O que é nem dá, gente? Nem dá. Aí eu fico esperando. Aí eu falo de novo. Diego, vem aqui, fazendo o favor. Nem dá. Espera, 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 espera. E cadê ele? Nada. Gi, vai na padaria pra mãe? Nem dá. Gente, o menino prefere não comer. Prefere ficar com fome. Prefere tudo do que vir, pegar o dinheirinho e ir até a padaria. Ele te dá o dinheiro pra você ir. Qualquer coisa assim, mas ele não vai. Isso me incomoda. A décima coisa que me incomoda. É... Gente, eu, assim, me sinto irritada, enojada. Ai, gente, eu não sei definir a palavra. Eu acho que é a coisa que mais me incomoda nessa vida. É quando vou a piscina. Gente, eu não consigo entender as pessoas gostirem tanto na piscina. Ai, gente, eu não consigo falar. Além de me irritar, eu tenho nojo, sabe? Tanto é que eu chego no clube, eu não consigo ficar sem água. Putz, cara. É piscina, não é mar. As pessoas vão lá, faz xixi. Cospe pra caramba. Ai, gente, eu não sei nem se eu consegui falar. E é aquele que faz isso, ó. Dentro da piscina. Gente, pra mim isso é um cúmulo. O cúmulo do cúmulo, assim. Eu tenho nojo, eu tenho raiva, eu irrito, eu me estresso. Mas eu não posso fazer nada, né? É direito de cada uma. A piscina tá lá pra todos usarem, né? Quem sou eu? Vou poder bater de novo. Fulano. Não dá pra se eu falar de gostinho na piscina, na verdade, né, gente? E a décima coisa que me irrita. Eu não tenho tantas coisas que me irritam. São poucas, viu, gente? Não me acorde. Quando eu estiver dormindo, não me acorde. Meus filhos, meus filhos, desde criança, eles já tinham essa regrinha, né, que eu, assim, consegui passar pra eles. E eu sempre dizia, se não estiver ninguém morrendo, não me acorde. Então, isso ficou gravado e é uma coisa assim, eu tenho muita dificuldade pra dormir. Então, quando eu durmo, eu detesto quem me acorde, gente. Isso é primordial. Eu fico muito irritada, chateada com quem me acorda. E a décima primeira coisa que me irrita, além de alguém me acordar, né, é quando alguém chega no meu portão, gente. Poxa, já tocou a campainha. Como eu já disse antes, eu não sou surda e quem me conhece, nesse caso, tô falando de pessoa que me conhece. Sabe que eu não sou surda, tocou a campainha, que eu não atendi ainda. Bateu palma, me gritou. Pra que tudo isso? Não precisa de tudo isso, gente. Gritar, bater palma, tocar a campainha. Ô, você tocou a campainha, aguarde. Alguém há de atender aquele portão. Se eu não tiver assim, vai o meu filho, vai o outro, meu marido. Alguém há de atender. Mas, por favor. Sabe, e tem pessoas que tocam a campainha, batem no portão, bate palma, liga no celular e liga no fixo. Ô, putz, gente. De repente, eu tô descansando, eu sei lá o que eu tô fazendo. Ou tô no banheiro, já aconteceu o que eu tô no banheiro. Espera, criatura, que lá vou eu. Espere. E vamos ver se eu tenho, assim, uma décima, primeira e segunda, terceira e quarta, quinta, né? Também coisa que me irrite. Mas eu acho que não tenho, assim, gente. Eu sou uma pessoa muito fácil de conviver. Mas essas coisas que eu citei aqui me irritam profundamente. Muito, 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 sabe? E eu gosto, assim, muito de conversar e tudo mais, sabe? Mas também me irritam e me incomodam quando alguém me para só pra ficar falando da vida dos outros. Pô, você não tem nada pra falar? Gente, eu sou uma pessoa. Eu vou falar pra vocês o que eu gosto de falar. Eu tô numa rodinha de amigas e tal, a gente tá rindo, conversando. Eu falo de sexo. Eu gosto de falar de sexo. Eu prefiro do que ficar lá falando, você viu a fulana? Você viu a roupa dela? Você viu que ela saiu? Você viu que ela chegou? Você viu... Sabe, gente? As pessoas se preocupam demais com a vida dos outros. Isso... Desculpe. Isso em toda parte. Em todo lugar. Eu tento fugir desse tipo de situação, mas faz que atrai. Por mais que eu corte. Por mais que eu fale com, pelo menos, pessoas muito próximas, né? Da mesma rua e tal. Eu falo muito pouco. Uma porque, assim, eu tenho alguns compromissos. E outra porque aquela pessoa que eu começo a conversar, uma, duas, terceira vez, ela sempre fizer aquela mão de alguém, já não... não desce, gente. Não dá. Não sei. Não quero falar mais com ela porque me irrita, me incomoda. Eu gosto de falar de coisas saudáveis. Vamos falar da nossa própria vida. Vamos falar de make, de look, de saúde. De tantos assuntos aí pra te tratar. Vamos falar da sociedade em si, do que é necessário. Vamos falar de coisas saudáveis. E aí vem uma pessoa que não tem mais o que fazer do que cuidar da vida do outro. Falar da vida alheia. Gente, isso é algo que me irrita profundamente. Eu procuro ser educada, mas minha vontade de dizer, poxa, querida, você não tem nada pra fazer além de falar da vida de alguém. Vai estudar da sua vida. Então, é uma coisa que também me irrita. Outra coisa que me irrita, gente, isso é também uma coisa pessoal, muito pessoal. É, pessoas dizerem assim, pra eu mesma, sabe? Chegam a dizer pra eu mesma. Por que eu fico tanto tempo na internet? Aí vem a pergunta, e aí? Hã? Eu peço dinheiro pra quem? Pra pagar meu telefone? É, se o meu speed tá funcionando, quem que pagou a conta? Hã? Ninguém. Eu. Tá? A não ser, assim, não posso deixar de dizer aqui. É, eu tenho parceria com uma amiga, né? Usamos, compartilhamos o wi-fi. E ela, né, dá a sua parcela de contribuição. Mas é um, um, casa a parte, assim. Eu não tô aqui pra falar sobre isso. Mas me irrita muito as pessoas querendo saber por que eu fico tanto tempo na internet. Gente, eu fico na internet o tempo que eu quiser. O notebook é meu. A energia é quem paga o meu marido. E quem paga esse bendito telefone com esses fixos sou eu. Então, assim, se eu quiser passar o dia e a noite na internet, é um problema simplesmente, particularmente, meu. E, gente, eu acho que é isso, sabe? Uma hora aí, de repente, eu lembro de algumas coisas que me irritam. Passo até anotando, não sei. Mas, de momento, é basicamente isso, sabe? Até fica a dica pra quem vê esse vídeo e me conhece de perto, assim. Que essas coisinhas aí me irritam bastante, gente. Muito, muito. É... Eu vejo gente incomodada com que roupa eu estou. Gente incomodada com essa história da internet. Gente, eu devo ser o máximo, né? Aí, você faz fora eu me senti. Porque se incomodam demais. E é isso, gente. É um beijo, sabe? É mais que eu vou bater um papo mesmo. Só só um momento com vocês. E, como eu já disse, curto a internet. Curto vocês. Curto o canal. Acho muito bacana. E... Tô cada momento conhecendo mais pessoas. E isso tá sendo muito legal. Eu estou amando. Isso não me irrita, gente. Isso não me irrita, gente. Isso não me irrita.